Música Sonho as uvas, vejo tanques de guerra Carros, bombas na Avenida Sul Nas calçadas homens, trincheiras, bandeiras Aves de metal cruzando azul Medalhas de honra nos falam de glórias Fileiras de cruzes nos contam histórias As trincheiras não escondem o meio Os víceis não guardam o seu meio Nem se predia nessas barricadas Onde angústia já virou rotina Gritam as metralhadoras em ajadas E a morte espreita em cada esquina Jovem forte, o vento, o maio, os chapadons E o protesto de paz Neles jazem grandes batalhões O presente é o futuro, o silêncio jamais Música Sonho as uvas, vejo tanques de guerra Carros, bombas na Avenida Sul Nas calçadas homens, trincheiras, bandeiras Aves de metal cruzando azul Medalhas de honra nos falam de glórias Fileiras de cruzes nos contam histórias As trincheiras não escondem o meio Os víceis não guardam o seu meio Nem se predia nessas barricadas Mão de angústia já virou rotina Gritam as metralhadoras em ajadas E a morte espreita em cada esquina Música